E aí você aí você tem dúvidas sobre fundos imobiliários nesse vídeo a gente selecionou algumas das perguntas mais frequentes que a gente recebeu sobre o tema lá no Instagram da rico e eu vou responder para você nessa escola de investidores se você tem alguma dúvida sobre esse mercado fica aqui comigo que a dúvida dos outros também pode ser a sua vamos lá antes de começar para quem não sabe nem o que raios é fundo imobiliário como funciona esse mercado a gente tem um outro vídeo na escola de investidores também que explica exatamente isso a gente vai deixar ele linkado aqui em cima e na descrição desse vídeo também então se você quer um basicão sobre fundos imobiliários vai lá e assiste aquele vídeo antes depois volta para esse aqui com as dúvidas do pessoal tá bom então vamos lá direto para as perguntas que a gente recebeu a primeira veio da Jéssica e do Rafael eles perguntaram se é seguro investir em fundos imobiliários se existe a possibilidade de perda de capital e se vale a pena para investir pensando no longo prazo várias pessoas perguntaram se os fundos imobiliários são ativos para longo prazo eu resolvi responder essas duas perguntas em uma só porque elas são relacionadas a resposta curta fundo imobiliário é renda variável e na renda variável quando você investe no longo prazo você diminui as suas chances de perder dinheiro vendendo em um momento de queda do mercado quando você compra uma cota de um fundo imobiliário você basicamente se torna sócio de outras pessoas em um ou mais empreendimentos imobiliários a partir daí você já vê o risco que você tá correndo nisso né o imóvel pode não ter inquilinos o imóvel pode baixar de preço por algum motivo a região se desvalorizar por exemplo então você tem os riscos do mercado imobiliário nesse investimento assim como os riscos de gestão desse fundo e de mercado também né de aversão a risco no mercado por exemplo o fundo imobiliário acaba sendo mais seguro do que investir em um imóvel procurando renda né um imóvel para colocar para alugar por exemplo porque você consegue pulverizar o seu investimento em vários imóveis em um só fundo imobiliário ou em alguns fundos sem precisar colocar tanto dinheiro nesse investimento porque para comprar um imóvel sozinho ou sozinha você realmente precisa colocar muito mais capital do que num FII mas de todo modo como eu falei não é 100% garantido existem riscos sim e é por conta disso que é melhor você investir pensando no longo prazo justamente por conta desses riscos de mercado risco de inadimplência risco do inquilino não pagar o aluguel ou de ficar sem inquilinos risco de acontecer alguma coisa com o imóvel que faça com que ele se desvalorize enfim por conta de todos esses riscos inerentes ao mercado imobiliário é melhor você investir pensando no longo prazo porque isso diminui as chances de você retirar o dinheiro de você resgatar em um momento negativo e ter perdas de todo modo é sempre importante ficar atento ao seu investimento não adianta carregar um investimento que deixou de ser bom só porque você está pensando no longo prazo outra coisa que é importante falar é que os fundos imobiliários não são ativos muito utilizados para operações de curto prazo tipo day trade ou swing trade porque eles são menos voláteis do que as ações por exemplo ou do que o dólar então é mais difícil que você consiga ter ganhos expressivos com um fundo imobiliário em uma operação de curtíssimo prazo nesse sentido também eles são mais recomendados para quem investe no longo prazo e para quem investe pensando em receber proventos a próxima pergunta é do Davi ele perguntou se os proventos pagos pelos fundos imobiliários são constantes apesar da inflação outras pessoas também perguntaram sobre esse pagamento de dividendos se eles são frequentes se eu posso contar com eles mensalmente eu vou responder essas perguntas todas juntas sobre a inflação é muito interessante essa pergunta porque sim uma das vantagens de investir em fundos imobiliários é que os proventos que você recebe tendem a se valorizar junto com a inflação se você mora ou já morou de aluguel você deve saber do que eu tô falando o contrato prevê uma correção do valor do aluguel pela inflação às vezes pelo IGPM às vezes pelo IPCA ou por algum outro índice acordado aí entre as partes nos fundos imobiliários os contratos são um pouquinho diferente eu já expliquei isso em um outro vídeo que se chama pontos de atenção em fundos imobiliários também vou deixar linkado aqui mas de todo modo existe sim uma previsão de corrigir os aluguéis pagos pela inflação agora sobre esses rendimentos serem constantes cuidado os rendimentos tendem a ser mensais sim como qualquer aluguel né você investe em fundos imobiliários para receber proventos de aluguéis dos imóveis ou no caso de fundos imobiliários de papel para receber juros de empréstimos relacionados a imóveis mas existem fatores que podem fazer com que esses proventos não caiam na sua conta ou caiam de maneira irregular digamos assim por exemplo imóvel pode ficar sem inquilinos os inquilinos podem ter dificuldade em pagar os imóveis e pedir alguns meses de carência tudo isso pode ir afetando ao longo do tempo o seu recebimento de proventos então não dá para dizer que a renda dos fiis é totalmente garantida ah e aproveitando o Zé perguntou se os rendimentos dos fundos imobiliários caem na conta da corretora sim Zé se você tem conta na rico e investe em fiis os proventos vão cair na sua conta da rico terceira pergunta a Daniela perguntou se investir mil reais em fundos imobiliários já é uma boa e várias pessoas perguntaram a partir de quanto vale a pena investir em fundos imobiliários pensando em viver de renda para começar eu já explico que você não precisa investir muito em fundos imobiliários é um mercado bastante acessível você encontra cotas aí por cem reais por exemplo mas realmente para você ter proventos né rendimentos vantajosos talvez você precise colocar uma graninha a mais só que a resposta de quanto é essa graninha infelizmente é depende depende de qual padrão de vida você quer alcançar com esses rendimentos de qual que é a renda que você quer ter com fundos imobiliários mensalmente hoje a mediana do dividend yield dos fundos imobiliários ou seja a mediana do quanto os fundos imobiliários pagam em relação ao preço das suas cotas está mais ou menos em sete e meio por cento ao ano aliás perguntaram o que é dividend yield também tá aí a resposta curta então se você quiser viver de renda só com os rendimentos dos fundos imobiliários você tem que fazer uma continha reversa aí por exemplo se você quer ter mais ou menos mil e quinhentos reais de renda com fundos imobiliários você precisaria ter investido hoje com esse patamar de dividend yield mais ou menos duzentos e cinquenta mil reais aí você receberia mil e quinhentos reais por mês em dividendos em proventos lembrando que como eu falei antes nada disso é garantido então é muito importante que você tenha uma carteira diversificada de investimento sim e principalmente uma reserva de emergência se você ainda não tem reserva de emergência ou não sabe como formar a sua eu também vou deixar o vídeo linkado aqui da escola de investidores que eu falo sobre isso então sim dá para viver de renda com fundos imobiliários mas é muito importante que você tenha uma proteção da sua carteira uma diversificação e de preferência não esteja exposto ou exposta só a fundos imobiliários a não ser que você conheça muito bem esse mercado e saiba exatamente o que você está fazendo ah e claro existem fundos imobiliários com dividend yields mais altos e mais baixos do que essa mediana que eu falei eu falei esses números como exemplo e esse número também varia ao longo do tempo próxima pergunta o vitor ea daniela e acho que mais várias pessoas na verdade perguntaram como escolher os fundos imobiliários para investir bom eu já gravei dois vídeos super completos sobre esse tema um deles é o fundos imobiliários como se comportam em carteira e o outro é o pontos de atenção para investir em fundos imobiliários nesses dois vídeos eu já falei muito mais sobre os temas que eu vou pincelar aqui então se você quiser mais detalhes já abrem uma nova guia já deixa esperando aí para assistir depois mas vamos lá para dar uma resposta curta o primeiro aspecto que você precisa ver esses fundos imobiliários complementam bem a sua carteira então se você já tem por exemplo investimentos em shoppings em ações de shoppings na bolsa talvez comprar fundos imobiliários de shoppings não seja a melhor opção para você diversificar dependendo de quanto de dinheiro que você já tem investido investido nesses ativos você pode ir atrás de fundos de lajes corporativas logística ou até hospitais papéis né tem fundos imobiliários até de cemitério você consegue diversificar bastante nessa classe de investimentos aliás o legal é ter um pouquinho de todos ou de vários outros indicadores importantes para olhar que eu também explico melhor nos outros vídeos o dividend yield que eu já comentei né que é o patamar dos dividendos em relação ao preço da cota isso é importante isso faz diferença na precificação do fundo imobiliário a vacância dos imóveis ou seja se os imóveis estão vazios quanto por cento dos imóveis daquele fundo estão vazios e qual que é a probabilidade deles ficarem vagos no futuro dá uma olhada na vacância histórica desse fundo por exemplo é legal o valor patrimonial do fundo em comparação com o preço da cota ou seja quanto valem os imóveis daquele fundo ou os papéis daquele fundo de papel no mercado em relação a quanto a cota daquele fundo está valendo no mercado né o preço de mercado do fundo imobiliário é o preço da cota vezes quantas cotas são negociadas compara esses dois valores para ver se está fazendo sentido se ele não está muito caro ou muito barato em relação ao quanto o patrimônio do fundo vale na mesma linha outro indicador interessante para olhar é o valor de mercado em comparação com o custo de reposição dos imóveis desse fundo o custo de reposição é uma medida teórica do quanto custaria para construir exatamente o mesmo imóvel com exatamente a mesma qualidade na mesma localização então é bem teórico mesmo né é impossível você construir outro imóvel igualzinho mas às vezes os fundos imobiliários ficam mais baratos do que o valor de reposição e isso costuma ser uma baita oportunidade de compra outro indicador interessante é o cap rate que é o quanto de lucro aqueles imóveis conseguem gerar na comparação com o valor patrimonial e na comparação com o preço da cota também mais um indicador que é muito comum em fundos imobiliários é a área bruta alocável ou seja quanto espaço quantos metros quadrados aquele fundo imobiliário dispõe para as pessoas poderem usar e alugar valor por metro quadrado do imóvel em relação ao mercado é aquela pesquisa que você faz quando você está procurando um imóvel para morar mesmo ele está barato para a região onde ele se encontra faz sentido aquele preço enfim é uma pesquisinha de mercado aí para saber se está tudo justo se está tudo certo ou se você está de olho em uma oportunidade muito boa outro ponto muito importante que é o último que eu vou deixar aqui é sobre a gestão e a administração desse fundo as pessoas mesmo que estão por trás desse fundo imobiliário você vai deixar o seu dinheiro na mão de outras pessoas são profissionais desse mercado e eles têm que cuidar bem desse patrimônio para valer a pena esse investimento então dá uma olhada no histórico dessas pessoas vê se elas já trabalharam juntas antes enfim isso é muito comum de se olhar em fundos de investimento em geral para fundos imobiliários também faz sentido sim e é um indicador um pouco mais difícil de observar mas igualmente importante e por fim outra pergunta que chegou muito é sobre a potencial reforma do imposto de renda que talvez passe a tributar os dividendos os proventos pagos por fundos imobiliários como a gente não tem exatamente qual que é o texto que vai ser aprovado que vai passar pelo congresso não dá para falar com toda certeza o que vai acontecer mas o que eu consigo adiantar aqui se o provento pago pelo fundo imobiliário que hoje é isento de imposto de renda passa a ser tributado isso tem sim um impacto nas cotas desse fundo imobiliário porque como eu falei o dividend yield que é a medida do dividendo pago versus o preço da cota ele é sim importante ele é levado em consideração na hora de precificar de dar o preço justo para esse fundo imobiliário se a gente passa a tributar os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários esse dividend yield líquido o valor que cai líquido na conta dos investidores diminui com isso o preço justo da cota também tende a se ajustar mas fica tranquilo fica tranquila que a tendência é que esse preço atinja um equilíbrio e o dividend yield volte a ser o que ele já era antes fora isso é importante lembrar de novo que os proventos pagos pelos fundos imobiliários e o valor dos imóveis também tendem a se valorizar com o tempo então esse ponto de equilíbrio vai ser atingido última coisa importante para você ter em mente sobre esse ponto da tributação dos dividendos é que agora os preços dos fundos imobiliários em média eles estão atraentes em relação ao mercado a gente costuma comparar os fundos imobiliários com o rendimento do tesouro IPCA a mais de longo prazo porque eles se comportam de formas parecidas por conta dessa proteção contra a inflação que eu mencionei no começo de vídeo então essa queda causada aí pelos rumores da tributação pode ser uma oportunidade de compra para alguns fundos imobiliários a gente tem uma carteira recomendada de FIIs na área logada da Rico e na Reconnect então se você for cliente ou assinante da Reconnect você consegue ver todos os meses quais fundos imobiliários a gente indica para você investir e isso já é um ponto de partida para você procurar aí as oportunidades no mercado de todo modo até que a gente tenha essa definição até que a gente saiba exatamente como que vai ser ou não essa tributação dos proventos pode ser que tenha-se bastante volatilidade no mercado de fundos imobiliários acima do normal para essa classe de ativos que como eu falei costuma ser menos volátil do que a bolsa então se você não gosta dessa volatilidade talvez seja melhor esperar para investir quando a gente tiver certeza de como que vai ser esse cenário tá legal? se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu joinha isso ajuda ele a chegar a mais pessoas você também pode deixar as suas dúvidas e as suas sugestões para as próximas escolas de investidores aqui nos comentários a gente sempre lê e a gente sempre tenta trazer os temas que vocês pedem então deixa aqui, não custa nada obrigada pela sua companhia e até a próxima escola de investidores